Olha, basta a gente andar pela cidade para ver que Fortaleza já está repleta de turistas que, claro, vêm aproveitar o Fortal. Além de movimentar a economia nos mais diversos setores, o evento também ajuda a gerar empregos. Profissionais de uma associação de costureiras, lá do bairro Vicente Pinzon, estão aproveitando o período para colocar em prática o que fazem de melhor. Quem disse que não pode ter glamour na hora de aproveitar o Fortal? A Vivian se preparou muito tempo para participar do festival e hoje veio dar um toque especial no Abadá. Tem que ser confortável e dar aquela sensualidade. Tanta dieta nessa vida, tem que botar o corpite também e dizer, ó, fiz aqui, estou bem legal. A customização do Abadá está acontecendo no Shopping Rio Mar, onde a Associação Arte e Costura, do Vicente Pinzon, trabalha para deixar os foliões com mais estilo. Só que o bonito mesmo aqui é a história de quem, nos mínimos detalhes, literalmente faz acontecer a coisa. São essas costureiras que, neste período, têm trabalho de sobra. Foi uma oportunidade boa, porque eu acho que a gente nunca sonhava em trabalhar no shopping, né? Porque sempre a gente trabalhou em terminais, as feiras na beira-mar, a gente vende em casa, a gente faz alguns brindes. Mas no shopping, assim, foi uma experiência muito rica, né? Muito mais do que proporcionar muito estilo na hora da folia, essas mulheres dão para a gente uma aula de empoderamento. A associação tem 21 costureiras que mostram para a gente que o trabalho aqui não é somente costurar. Não é só costurar, é o psicológico da gente, como a gente saber atender o cliente, né? Porque o cliente está em primeiro lugar, né? Então a gente tem que deixar o cliente sair daqui satisfeito, para quando ele chegar lá na festa, ele ir arrangando, né? A customização varia entre 15 a 30 reais, mas o preço ainda pode subir mais um pouco, de acordo com os acessórios que o cliente acrescentar. Para entender bem sobre atendimento ao cliente e até dicas de empreendedorismo, as profissionais passaram por uma capacitação. Neste primeiro semestre, elas fizeram cursos como empreendedorismo, precificação, atendimento, hospitalidade, para estarem hoje capacitadas, estar recebendo o público e podendo atender um serviço de excelência. Obrigado.